Caraca, você tá bravando só comigo Toma a toma, vem e toma a toma Toma a toma, toma a toma Caraca, você tá bravando só comigo Mose, é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viri Toma a toma, toma Mose, é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça viri Toma a toma, um, dois, três, pula Vem e toma a toma, vai me tomar a toma Vem e toma a toma Toma a toma, toma a toma Vai me toma a toma, vem e toma a toma Toma, 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 vem e toma, toma Vai me chamar, toma É o Macha 10, vai! Toma, toma, toma!